Rádio Web Filosofia Boa tarde, estamos começando mais um Rádio Web Filosofia, nessa tarde de sol em Curitiba, no dia 20 de outubro de 2015. É importante a gente se situar no tempo e no espaço. Dizem que os filósofos são meio perdidos, a gente não sabe, era o que você dizia do Sócrates, Aristófanes dizia que Sócrates vivia nas nuvens e fez um retrato cômico do filósofo. E o próprio Platão, no banquete, Sócrates não chega nunca, Sócrates não chega nunca, onde está Sócrates? Nem manda um escravo buscar o Sócrates, ver onde estava Sócrates, e o Sócrates estava do outro lado da porta, virado para a parede, pensando. Tudo isso para explicar por que eu falei a data de hoje, para a gente se situar, já que estamos entre filósofos. Filósofos são famosos por serem muito abstratos e pouco concretos. Mas será? Isso é tudo uma provocação, sabe, Adel? Estamos aqui com o professor Abel Ribeiro, enquanto as pessoas vão chegando. Afinal de contas, não é possível que os filósofos sejam tão aéreos, tão nas nuvens, porque nós temos uma filosofia política, nós temos um estudo das relações econômicas e tudo mais que está dentro da filosofia. Então, há uma certa preocupação com a realidade prática dentro da filosofia também, mesmo no Platão, não é, professor? É sempre, acho que é a segunda vez, nesta semana que eu escuto, não é porque os filósofos são realmente avoados, e, assim, é uma fala para uma defesa, mas, ao mesmo tempo, crítica, como se realmente vivêssemos no mundo da lua. Mas, pensando, quando você pega pela primeira vez um livro de filosofia, professor Eduardo, é uma leitura um tanto quanto pesada, rebuscada, por falta de alguns... da cultura, dos conceitos, dos termos. Mas, como você bem lembrou, o filósofo escreve a partir do cotidiano, a partir de uma vida prática, e talvez pela erudição que coloca-nos nessa situação de filósofos faz com que a gente comece a utilizar palavras mais rebuscadas, mais eruditas, e distanciando-se um pouco da linguagem comum. Mas eu penso que a filosofia, ela responde, penso, ela não nasce do etéreo, ela nasce do... ela nasce da vida prática, do cotidiano. E, em termos de economia, eu penso que ela tem algo a declarar também. Tudo bem, Hiroshi? Já que você segurou o microfone, dançou, né? Eu tenho aqui um radar para ver quem que olha para mim, quem segura o microfone, e aí, imediatamente, a gente... Oi, como é que você está, rapaz? Boa tarde a todos, boa tarde a todos os colegas que estão aqui, aos ouvintes. Sobre o comentário, a gente iniciou falando um pouco do... acho que do tempo, sobre estar nas nuvens, e eu acho que a filosofia, ela consegue, acho que trazer as nuvens para essa vida prática um pouco, né? E levar, talvez, essa vida prática um pouco para o que a gente tem nas cabeças nas nuvens hoje. E não só Platão, acho que fazia isso também, mas foi vindo um devir histórico, acho que toda essa questão. E quando a gente fala de filosofia, essa coisa, às vezes, tão teórica, e a gente pensa no pragmatismo, que é o que necessita da vida hoje, são coisas como, por exemplo, as ações, a própria rádio Web Filosofia, uma coisa para trazer as questões da teoria para uma coisa mais pragmática, para uma vida, para um dia a dia, mostrar que a filosofia não é uma coisa que está só no livro ali. Ela está presente ali, não só no nosso dia a dia, como foi ela quem promoveu toda essa evolução, essa nossa realidade, e muita coisa que a gente nem imagina hoje. Dá uma boa tarde para os colegas agora que já se assentaram, a Rafaela já chegou, o Tamires também está aqui hoje, o Flávio, o Bruno, querem dar um oi para o pessoal? Tipo assim, por livre e espontânea expressão. Uma boa tarde para todo mundo, para os presentes aqui, para o pessoal que está em casa, ouvindo também, ou não só em casa, em qualquer lugar que você esteja ouvindo também, na verdade, mas eu acho que... Por exemplo, nas nuvens? Nas nuvens. Exatamente. Mas eu acho que a apresentação aqui não teria muito mais o que colocar mesmo, seria isso que eu digo pelo professor mesmo, pelo Herói também, professora Abel. Mas já... Não sei se eu posso já começar a falar do tema em si. Pode. Pode? O tempo urge. Ah, ótimo. Apesar de nós vivermos nas nuvens, o tempo urge. Porque o tema sendo da política e economia, essa relação dos dois, a gente tem a política tratada ali, a gente sabe, filosoficamente, desde Sócrates, desde os gregos e tal. A filosofia política também é muito forte na Idade Média, principalmente com Tomás de Aquino, que tem toda uma explicação de uma teoria realmente política, apesar de ser estritamente teológica, mas é uma teoria política que só vai ter esse realmente rompimento com essa... Não diria um rompimento, diria esse distanciamento, uma visão realmente racional da política. Ali, acho que com Maquiavel, na Renascença ali e tal, que daí começa a ter esse desenvolvimento também da ciência, da economia como uma ciência à parte, vista também pelo ideal filosófico primeiro, porque a gente tem Maquiavel ali, como acho que o grande republicano, que trata também da questão do Estado, que essa economia... É basicamente o século XV, que começa ainda meio na Idade Média, na transição. É verdade, nessa transição ali, que vem pelo feminismo, que passa... Eu acho que com o John Locke mesmo, acho que foi o grande pai de tratar realmente a questão da... O Rousseau também, né? O Rousseau, mas acho que o Locke ele vem um pouco antes, ele vem primeiro, mas é que depois com o Rousseau seguindo, com o Rousseau? O Rousseau fala com todas as letras, economia política. Ah, sim. Mas o Locke, quando ele trata a questão da propriedade, de fazendo essa questão realmente, que a gente pode ver que ainda é muito forte na questão política e econômica hoje em dia, essa questão do liberalismo. E Hobbes também, né? Hobbes. Acho que seria mais ou menos essa trinca, né? Locke, Rousseau e Hobbes ali, dos contratualistas mesmo, que são os principais. Mas eu acho que na modernidade, assim, são os três nomes, quando tratam da questão do Estado, quando tratam a questão dessa propriedade, e a liberdade de você ter essa propriedade. E adquirir essa propriedade é uma... Você vai usar da economia, né? Como você vai gerir? As formas que você vai adquirir ela? Como você vai manter ela? Boa tarde a todos. Boa tarde que estão aqui presentes. Tamires, Hiroshi, Bruno, Rafael, o professor Eduardo, o professor Abel. Então, gostei do Bruno ter falado do Maquiavel aqui, exatamente porque eu pesquisei sobre economia política e filosofia, justamente a partir de Maquiavel até a contemporaneidade, para ver como que a supressão econômica, a partir da Europa, já que no século XV e XVI começaram as navegações, como que a economia influenciou na... Digamos, nas emoções públicas das pessoas. Que era uma pergunta que eu trouxe justamente para o professor Eduardo, que eu sei que trabalha com psicologia, psicanálise. Então, a minha pesquisa começou lá em Maquiavel e eu parei na professora de ética da Universidade de Chicago, professora Marta. O texto depois a gente vai deixar na descrição do vídeo no YouTube, para quem quiser ver. Ela aborda essa questão como que as pessoas são influenciadas psicologicamente a partir dos problemas ou das soluções também que tem entre relação a política e a economia. E eu comecei em Maquiavel justamente porque ele fala, eu não lembro se no Príncipe, ou outro livro, que as pessoas esquecem mais facilmente a morte dos pais do que... Perdoa mais facilmente a morte do pai do que uma despesa econômica. Por exemplo, se alguém te tomar um bem, uma propriedade, você esquece... Você não esquece. E, por outro lado, esquece a morte de um parente. Ou seja, o impacto emocional é muito grande, psicologicamente falando. Então, a professora Marta, uma pesquisa dela, ela passa na Índia para ver como que os indianos reagiram à entrada dos ingleses lá. Para ver como que eles souberam lidar com aquilo, como que eles reagiram no começo e no final. E assim, na América, em outros países que foram colonizados. Ou seja, um grupo político que determina, por exemplo, como fez Veneza, que tinha a ilha de Chipre, então, eles iam e dominavam a ilha para proteger contra os turcos. Então, a ilha, digamos, tinha um elo com os italianos e eles se sentiam mais felizes, por exemplo, por estar protegidos, por terem mais suplementos, por terem segurança, por terem uma vivência tranquila e por saberem que os turcos não iam entrar lá e matar todo mundo. Então, nesse sentido, é uma questão econômica e política. Claro que a Itália, a Inglaterra, todos os países que vão lá, economizam, protegem e exploram ao mesmo tempo, eles fazem um sacode na vida das pessoas. ao mesmo tempo que protestam de que um país não vai lá, eles estão lá tirando o que podem. Então, a professora Marta, ela trata justamente essa questão, como que as emoções públicas, as emoções pessoais, elas mudam e vão se modelando também a partir da economia e da política, porque, primeiro, é uma decisão política de você ir em outro lugar. Quando os portugueses vieram aqui, teve uma decisão política para vir, teve um financiamento. e, quando eles chegaram aqui, teve uma atitude econômica de pegar o que tinha e levar para eles. E, no caso aqui, foram os índios que sofreram o problema psicológico. Eu digo problema porque, realmente, para mim, foi um problema, ainda é um problema, porque a morte dos índios, por exemplo, hoje tem suicídio entre os índios. Não há indício de que, antes dos portugueses chegarem, eles tinham essa prática. Então, para mim, eu chamo de uma supressão econômica, uma opressão econômica, não só política, quando um país vai em outro país para colonizar e, além de dar proteção política, dizer, ou anexar aquela terra a um país diferente, está oprimindo economicamente, politicamente. E, infelizmente, também religiosamente. É questão religiosa. Porque, quando você leva a sua religião para um país que já tem religião, não é legal. vai ter um impacto econômico, vai ter um impacto psicológico, vai ter um impacto, vai ter confronto físico também, como acontecia na Irlanda, Irlanda do Norte, Irlanda. Então, são questões que, além de serem econômicas, são decisões políticas. Eu acho que, no fundo, a motivação é sempre econômica, que a decisão sempre é política, realmente, nesse caso, eu não acho, é realmente, e a consequência sempre vai ficar para os nativos, porque é sempre assim que foi, nesse período que eu andei pesquisando, de Maquiavel até atualmente, sempre são os nativos que sofrem. E é como se fosse um ciclo. Por exemplo, isso não terminou. A gente tem sírios vindo para cá ainda. Também tem questão política, também tem questão financeira. Por exemplo, a fuga deles para cá é política. E, quando ele chega aqui, o problema é financeiro. Então, são problemas que não são meus, não são, talvez, nenhum de nós, mas, assim, pessoalmente falando, mas são problemas do mundo, são problemas que a gente pode entender, compreender e também ser, de algum modo, pelo menos aceitar quando alguém do nosso país faz para defender. Porque, como a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, que quer colocar sírios no Bolsa Família. Isso é uma coisa que eu não posso influenciar em nada, mas eu posso torcer para que aconteça e, do mesmo modo, alguém do meu lado, não a Marta Mires, não o Bruno, mas alguém vai dizer, não, mas o Bolsa Família tem que acabar, agora vão colocar até os sírios. Então, é uma questão que eu não acho interessante de estar falando. É uma coisa que, infelizmente, a gente sabe que acontece, acontecer ou continuar acontecendo, provavelmente vai continuar acontecendo, mas, infelizmente, os filósofos estão quase meio assim pelas nuvens nessa questão política. O professor Eduardo, o professor Abel, quando dão as aulas de ética, de filosofia, tem compreensão, sabe por que que estão acontecendo, as decisões, por onde que as coisas estão andando. Mas o professor Eduardo não é o governador, o professor Abel não é o senador. E se fosse, talvez ainda tivesse amarrado por alguma coisa. Muitas vezes, a Dilma fica amarrada, muitos presidentes ficam amarrados pelo Congresso, por outras situações que são desagradáveis. E as consequências, sempre, por povo. Vai continuar acontecendo. Então, eu não sei se o professor Abel, ou o professor, desculpa, o professor Eduardo, se existe mesmo a possibilidade de a psicologia das pessoas serem mais contentes ou menos descontentes por causa de questões econômicas e políticas. Porque mesmo para discutir com uma pessoa na rua, quando eu falo, ah, eu votei na Dilma, mas eu não gosto dela, não concordo com ela, mas se repetir outra lição entre Dilma e Aécio, eu voto na Dilma eternamente. Eu não vou com a cara dela, tipo, não concordo com muitas coisas que ela faz, mas entre Dilma e Aécio, eu sempre vou ser Dilma. Sempre. Então, a pessoa... É uma questão de percepção. Sim, mas a pessoa do meu lado, ela quer me matar. Tipo, você está louca? Dilma é um comunista, deu dinheiro, não sei para quem. Então, a pessoa fica revoltada e tem consequências físicas por um problema que não é um problema, é uma questão política simples. Tanto é uma questão de percepção que até a economia, assim que parece uma coisa tão concreta, na verdade, é uma questão de percepção. O Ayke Batista, ele era bilionário, só que ele era bilionário de um monte de dinheiro virtual. Quer dizer, existia nesse cálculo do quanto ele era rico um monte de percepção, um monte de coisas que diziam respeito a crédito, por exemplo, um valor que é, por exemplo, atribuído a ações. O mercado, principalmente o mercado financeiro, é um mercado quase que totalmente baseado em percepção. Então, existindo uma certa tendência política, por exemplo, se o PMDB, agora, se reunir em um congresso, e isso vai baixar a nota do Brasil no exterior. Então, ele já não vai mais se reunir no congresso, eles vão fazer um encontrinho lá, um petit comité, entre alguns líderes e tal, para não demonstrar, para não criar uma situação política. Isso tudo baseado em percepção. Isso vai influenciar a economia? Vai. porque se mais uma dessas agências de avaliação rebaixar a nota do Brasil, a tendência é o quê? O dólar subir. O dólar subindo, o que provoca na economia? Um aumento do custo em geral da tecnologia, porque tudo é importado, nada, os insumos, por exemplo, o petróleo, ele está baseado no preço do dólar. Então, subindo, abaixando imediatamente, isso influencia diretamente a economia concreta. Mas, por exemplo, se tiver uma insegurança muito grande que desperte um pânico na sociedade, todo mundo vai tirar o dinheiro da bolsa, vai tirar o dinheiro do banco, etc, etc. A economia despenca. Quer dizer, daí aquele dinheiro que elas tiraram do banco perde o valor completamente, assim como um monte de papel na mão, como já aconteceu, por exemplo, em 1929. Tem uma corrida para retirar o dinheiro e isso mesmo diminuiu o valor do próprio dinheiro. O Schopenhauer dizia que dinheiro é felicidade em abstracto. Na verdade, é um papel onde está escrito uma coisa lá. Por exemplo, que 100 reais valem 100 reais. Mas isso, o que vale em 100 reais frente ao dólar? Ou ao franco? Ou à libra? A libra esterlina que é o grande problema. Mas é, acho que esse ponto que o professor tocou, é essencial quando a gente fala de economia hoje em dia, porque essa liquidez da economia, ela é usada justamente como lobby mesmo, de certos interesses. Porque, e ela, você é muito, porque às vezes eu vejo que o problema é muitas vezes o próprio economista, mas no sentido do quê? De ele utilizar aquilo ali como se fosse uma ciência exata de fazer, quase é, de prever o futuro, absolutas. algo determinista mesmo. Porque a gente vê que quando a economia fala disso porque ela é uma ciência exata, mas a economia não é uma ciência exata, ela é mais uma ciência humana que utiliza-se de recursos da matemática como um instrumento dela, porque ela é uma ciência social aplicada, na verdade, a economia. E essa forma que o professor mesmo falou de como ela vai ser manipulada, essa questão do Congresso que baixa a nota, isso é justamente esse lobby que você precisa que você precisa da economia para você manter certos status e não deixar... Essa própria crise cíclica do capitalismo, que a gente sabe que ele tem as suas períodos de estabilidade, tem grandes crises, ele não precisa do Estado ali para recuperá-lo e tal, mas você vê que a economia, quando ela está sendo utilizada como uma ferramenta ideológica de uma certa hegemonia política, de poder mesmo que a gente vê que é o liberalismo, é complicado, porque como uma ciência nesse sentido vai ser utilizada com certos fins para alguma coisa e não sendo algo exato e a gente sabe que não tem pureza nesse sentido numa ciência, mas ainda mais na economia, que é algo que está presente no nosso dia a dia. Por isso que, como o professor falou, é complicado justamente pelo impacto que isso tem na nossa vida, como ela é extremamente importante e como ela é utilizada, como ela é manipulada, na verdade, da maneira que ela precisa ser manipulada para certos interesses serem completos. Boa tarde para todo mundo. Um exemplo ótimo disso que o Bruno está falando é a Standard and Poor's, que é ricos e pobres na tradução. Standard seria algo comum, algo que é o padrão. tem um vídeo que fica a indicação, depois a gente coloca na nossa página no Facebook, do escritor latino-americano Eduardo Galeano falando sobre o que eu acho fantástico. Ele chama essa agência americana de meninas superpoderosas e quem quiser, eles vão lá e rebaixam a nota como fizeram esse ano com a nota do Brasil, que rolou desespero nos jornais, nos telejornais, nos jornais impressos, nos jornais online, que, de certa forma, infelizmente, a população não percebe que aquilo é uma manipulação. É, porque você não tem mais essa preocupação ética, é uma preocupação puramente economicista, o que a economia definiu vai ser. E, assim, não, a Standard and Poor's falou, a gente acredita, não vamos desconfiar. E tem essas questões dos think tanks. E tem a questão desses think tanks também, que você pega, são empresas também formadas por economistas, principalmente norte-americanos, que eles são justamente, eles se formam, eles trabalham em empresas justamente para modificar, fazer essa modificação na Bolsa de Valores, nos mercados, para atender certos requisitos que é interessante. Ou seja, você tem que ter equilibrado no mundo inteiro. E eles também fazem essas notas. Tem um, acho que o mais famoso que o pessoal sempre gosta de comentar, acho que ele é Heritage Foundation. que ele é, a Heritage Foundation é uma organização conservadora norte-americana formada por economistas, que eles têm um índice de liberdade econômica, que eles atribuem a determinados países. E, segundo eles, eles têm toda uma forma de fazer uma conta para falar que tal país tem mais liberdade que o outro. Ou seja, mesmo em países nórdicos como Dinamarca, que tem uma economia com uma presença forte do Estado, uma social democracia, a gente pode dizer assim, com uma presença forte do Estado, eles consideram ela como uma economia de livre mercado. Ou seja, é puramente uma ferramenta ideológica para disseminar essa ideologia, no caso, uma ideologia neoliberal, usando a economia como base. Ou seja, você modificando ela para atender certos requisitos que lhe interessam. Esse fator é muito importante. O Galeano fala mais ou menos isso que você estava falando no vídeo. Poxa, quem se importa com a agência americana que vai falar de nota dentro da economia? Tem gente passando fome no mundo, no próprio país, e o povo fica preocupado. Nossa, aí uma nota do Brasil. Na verdade, isso é um processo de reificação, assim, do tipo, porque tal sujeito disse, então é. A gente está vendo, na verdade, na sociedade capitalista, acha que o processo de reificação é uma coisa que está acontecendo de uma maneira tão natural. Isso a gente está transformando tudo em marcas, constantemente. As coisas perdem o valor por si, pela essência, e elas começam a se valer por conta de quem produz, de quem fala, enfim, o que é bem de consumo. Oi, aliás. E isso me lembrou até daquela campanha que teve, não é tão antiga, mas também não é tão recente no tempo, que teve que eu não mereço ser estuprada, foi uma onda, assim, todo mundo postava aquela plaquinha, eu não mereço ser estuprada. E, no final das contas, quase falei errado aqui, ninguém reparou. E, no final das contas, foi um erro que fizeram na hora de divulgar os dados, colocaram ao inverso, que o maior número de pessoas falou que se uma mulher estivesse com uma roupa provocativa, ela merecia ser estuprada. Só que acontece que inverteram. Na verdade, a maioria das pessoas dizia que elas não mereciam. E isso foi descoberto depois de muito tempo com uma mobilização gigantesca. ou seja, teve que haver todo esse movimento, toda essa reação, para aí ser revistos, dados, e, opa, a gente errou. Por falar nessa questão de formação de ideologia, por essa questão da pobreza no mundo, por essa questão de economia, um documentário muito interessante que a gente assistiu para as aulas de filosofia política, chamada The Corporation, ali, a corporação, ela vai falar sobre essa questão de grandes empresas que, por exemplo, chegam para a China oferecendo 53 centavos por peça para uma pessoa produzir um par de tênis e a pessoa implora para trabalhar por eles, porque é a única coisa que ela tem. Ele mostra bem justamente isso, uma produção de uma ideologia, uma produção de um contexto em que uma empresa grande, por exemplo, e nesse documentário eles realmente apontam nomes e fazem essas acusações diretas. É uma coisa até que você pensa que geralmente a pessoa se mantém anônima para falar ali, não cita nome de empresa direto, mas ela fala. É o que hoje a Repórter Brasil faz aqui, que é um instrumento fantástico de investigação. Eles geralmente, constantemente, estão fazendo investigações de empresas que trabalham com, que têm como manutenção o trabalho análogo ou escravo. É muito legal. Para quem não conhece, abra na internet Repórter Brasil. É muito importante. Até porque, se não for por nós, seres humanos comuns que consomem determinadas marcas, não vai acontecer uma pressão. Porque, por exemplo, existe tal marca de roupa e eu compro nela. Mas daí eu vi que ela tem trabalho escravo envolvido, eu vou deixar de comprar. Aí as pessoas podem vir e falar mas é só você, não tem tanto problema. tem sim. Só eu, é um pouquinho de dinheiro que eles vão deixar de ganhar. Para mim, isso já é muito válido e eu não vou estar contribuindo para as pessoas viverem como escravos. Você ia falar que é bem isso, o capital só conhece o boicote. A única linguagem que impacta mesmo essa encontra seria essa. Aí entra bem essa questão que a gente fala, por exemplo, a economia do Brasil, caiu a nota, o Brasil, o Brasil. A gente fala ali essa questão da pobreza também. A economia da China, a China tem crescido, uma grande oportunidade de negócio, mas quando você não analisa ali um contexto que o que está crescendo não é a economia da China, o que está acontecendo ali são essa questão do ganho financeiro, de grandes empresas em cima da China, enquanto o que eles levam para lá são um micro salário para pessoas que na verdade não têm esperança de ter nenhum e elas imploram. Por isso, tem todo um contexto por trás disso. É legal quando você faz essa relação da questão da pobreza com a economia de certa forma bem sentimentalista, de certa forma triste você vê hoje na internet as pessoas se preocupando com nota do Brasil com questão da economia, sendo que sai de acordo com a ONU e etc., que o Brasil realmente diminuiu a pobreza no país. Existe muito pobre ainda, mas houve uma diminuição. Mas não, o que é importante é questões econômicas. pobreza, a gente não quer saber. Mas, Rafa, a gente tem que ver também que são essas questões econômicas, apesar de serem erradas... Eu concordo, eu sei que tem importância, eu sei que eu entendo isso. A questão é, essa nota importa por quê? Porque ela vai influenciar em questão de investimento e tal, porque a gente, vivendo nesse mercado, vivendo nesse modelo econômico, isso influencia. A questão é, o que a gente tem que ver é o... que isso é o equívoco, isso é o errado, essa questão de interesse de colocar por trás. não dá uma igualdade de importância, não colocar uma coisa como mais importante que a outra. É que uma depende da outra, você sabe que... Porque a questão da pobreza, tudo é justamente uma questão macroeconômica, a gente pode pegar a questão de concentração de renda, que vai causar uma desigualdade social, é uma questão macroeconômica. Por isso que eu volto a falar que a questão é como você utiliza a economia, você vai utilizar ela como essa ferramenta ideológica, aí sim, mas a economia em si é importante, a forma como você utiliza e com o interesse dela, que eu acho que seria o debate mesmo. Isso é um mundo simbólico, é necessário considerar o problema da percepção das pessoas em função do impacto que isso tem de um ponto de vista concreto. Então, essa negociação internacional, negociação de interesses brasileiros, por exemplo, no cenário internacional, o modo como esses interesses são negociados, o ponto de vista de, por exemplo, do grau de honestidade que as pessoas que vão negociar tiverem, desse ponto de vista, é como considerar, por exemplo, sem querer entrar demasiadamente no mérito, mas já entrando, quando foi feita, por exemplo, várias coisas que foram feitas aqui no Brasil, por exemplo, com a indústria automobilística. A indústria automobilística, ela entra no Brasil com muita força no governo do Juscelino Kubitschek. A partir disso, caem os investimentos em ferrovias, que já não eram lá grande coisa, mas você tinha, por exemplo, como que você ia para São Paulo? Você ia de trem aqui do Paraná, no tempo da minha mãe, do meu pai. Ia ser de trem. Hoje em dia, ninguém mais pega um trem para São Paulo. É um meio de transporte barato, seguro. Por exemplo, transporte de carga, ele necessariamente deveria ser feito por ferrovia, mas como o interesse das montadoras foi negociado como prioritário e não o interesse do povo brasileiro em relação a isso, nós temos que, então, percorrer o país através de rodovias, utilizando esses veículos que são caríssimos, com estradas mal conservadas. E por que elas são mal conservadas? Porque as empreiteiras têm que ganhar. Se eu fizer uma estrada que nem as ruas aqui de Curitiba que foram feitas pelo Ivo Arzu, em 1962, que não tem buraco, se eu fizer uma estrada assim, ninguém ganha dinheiro. Então, eu preciso fazer um asfalto bem fininho, contrariamente ao interesse público. Então, por isso que eu digo que a coisa tem que ser negociada. Fala, professor Abel. Estava tentando fazer uma aproximação aqui do que teria a ver filosofia com a economia. Enquanto alguns estudiosos dizem que ela é uma ciência positiva na economia, ela não tem uma relação direta com a ética, com a filosofia moral, muito pelo contrário, porque ela está sempre à luz de uma ideologia. Como dois conceitos importantes na economia é o livre-arbítrio, a questão do mercado livre e a questão da propriedade, é curioso perceber como o brasileiro, se pensasse em temas inóspitos ou temas difíceis, eu acho que um dos mais espinhosos é a economia. Porque qualquer mentira que solte na Globo, no Fantástico, é crível. Parece que não há um senso crítico em relação à economia por falta de informação mesmo. E aí, me chamou a atenção, e eu ria sozinho lendo jornal, que diziam assim, Dilma errou, Cunha roubou. E aí, curiosamente, a pessoa que está por estabelecer o impeachment, por pedaladas fiscais, tem contas secretas na Suíça. E aí fiquei pensando, caraca, o que são pedaladas fiscais, que é apenas erros administrativos diante da corrupção? Porque lida com o dinheiro, lida com a questão da economia, com tamanha leviandade. Enfim. E essa semana mesmo me chamou a atenção. E as pessoas, quando pensam nessa questão, não, mas quem está errado aqui? Porque responde a uma ideologia hegemônica. A quem interessa a economia nesse momento? Então, há um terrorismo em curso. Poderíamos chamar de um golpe, entre aspas. Exatamente aproveitando-se da inocência e da ignorância das pessoas sobre a economia. Como se fosse realmente todo o governo um bando de corruptos. e essa generalização tem deixado a gente bastante preocupado como os interesses econômicos estão atrelados diretamente a uma ideologia dominante. Na verdade, acho que nem só preocupado também acho um pouco irritado, professor, porque é óbvio que não é todo mundo do governo que está envolvido com corrupção, etc. É bem curioso ver assim, Dilma errou, Cunha roubou. Isso para a população brasileira parece algo normal. Erro e roubo tem muita diferença. Me desculpe, senhor Eduardo. É bem da verdade, o problema político está o tempo inteiro contaminando a questão econômica e vice-versa. quando você tem a percepção digamos assim, de valor, de que é mais importante a pedalada do que as contas na Suíça do Cunha, isso significa que o teu interesse no Cunha é que ele é o cara que pode te ajudar a derrubar a Dilma. Então, a gente tem que pegar leve com o cara. Bom, é bem da verdade, todo o sistema eleitoral, as leis que foram novamente retificadas ali e que foram contrariadas pelo Supremo de que é possível fazer financiamento de campanhas políticas por parte de empresas, a gente sabe que são as montadoras, são as empreiteiras, são todos esses grupos políticos, esses grupos econômicos internacionais, eles financiam, eles vão arrumar um jeito de fazer isso, seja no sistema que for, um jeito de impor o seu poder econômico. Acontece que a clareza das relações e a clareza da conversa, você estabelecer bem os termos da conversa é o que seria mais importante. Não dá para você fazer um juízo de valor do tipo não importa o que o Cunha fez, não digam que ele é o nosso aliado. Então, para os nossos amigos tudo e para os inimigos nada, basicamente essa é a política. O professor Neuletensky chegou aí, estou vendo os olhos dele brilhando. Isso. Boa tarde a todos. Vim lá de Araucária agora, falando em economia. Quem vem daquela região sabe que o trânsito é complicado em engarrafamento, mas muitos caminhões. Até é interessante você vir olhando, você pensa em economia e tal, falando em crise. Mas você vê, o país está continuando, as coisas estão fluindo. As pessoas não vão poder parar. Pois é. Precisava ver o 7 de setembro. E é importante lembrar que no Brasil maximiza-se muito essa questão da crise econômica, mas ela está rolando no mundo, não é só aqui. Você vê na Espanha, na Itália, tem rolado muita coisa lá. Muito desemprego, muito problema com a economia, não é só no Brasil. Mas não, a gente tem essa tendência a maximizar aqui no Brasil. É até que também, como vocês já estavam comentando, generaliza-se o termo. Agora, crise econômica, por exemplo, se você perguntar para as pessoas que repetem esse termo, o que elas entendem exatamente, objetivamente, por crise econômica? O que implica? Que aspectos? De maneira bem pontual? Dito que poucos saberão, explicar de maneira técnica, precisa exatamente o que está acontecendo. Como é todos os outros conceitos e ideias que giram, a maioria das pessoas repetem sem refletir. E a tendência também é boba de você atribuir, achar um bode expiatório, como que se, uma vez, tirando uma pessoa, seja do Estado ou do Governo Federal, que resolverá o problema. é demasiado simplista. Toda questão complexa tem uma resposta simples e fácil de resolver. Esses dias, um professor de Direito falou, eu gostei dessa frase, é um chavão, mas se aplica. Para toda questão complexa, é uma resposta fácil. O Brasil é crise permanente. O assunto crise é um assunto predileto aqui. As pessoas adoram crise, adoram uma boa crise. Eu lembro também da época de formação inicial, lá no colégio, os formadores diziam, que a crise tem dois aspectos. Ou você pode sucumbir a uma oportunidade para você melhorar. O como está, não está bom, uma oportunidade para, talvez até o professor Eduardo tenha mais conhecimento teórico do ponto de vista da psicologia, como que você reage perante uma crise. A gente falou isso antes, o Bruno e o Flávio estavam trazendo algumas questões, a gente comentou realmente sobre isso. Mas é impressionante como existe uma mobilidade socioeconômica muito grande no Brasil, na verdade, histórica. Isso é analisado inclusive internacionalmente, no Brasil e na Rússia, em função do modo como nós vivemos, essas crises frequentes que a gente tem do ponto de vista político, econômico, etc. Tem muita mobilidade social no país, curiosamente. Tem muita oportunidade, como você estava falando. A grande pergunta que eu faria aos ouvintes e a nós aqui é se realmente há uma crise em curso e se ela realmente é econômica ou ela é política, já que as instituições estão passando por um processo de supervisionamento do brasileiro. E eu acho isso muito positivo do ponto de vista... Exatamente. Se sobrevivermos a essas supostas crises, eu acho que o país não volta ao que era mesmo. É um amadurecimento. Exato. Quando pensamos o que foi as corrupções em outros governos lá atrás, nos anos 80, a inflação, mudava-se de dinheiro como se mudava de roupa. Se pensar os níveis de inflação que já chegou a esse país expor má administração, talvez por pedaladas fiscais muito mais terríveis do que está acontecendo nesse momento. Porque a pedalada é meramente uma alocação de recursos indevidamente. Não é nada além disso. Tentando administrar. Mas erros, mas não roubo. Não é nem erro. O cara sabe o que ele está fazendo, mas ele pega daqui, pega dali. Ele não devia fazer isso. Mas também não é nenhum roubo. Exato. Sobre essa questão que o professor Abel levantou, se é uma crise econômica ou uma crise política, interessante que na última aula de filosofia política que a gente teve, foi numa sexta-feira, a gente comentou justamente sobre isso. Então, essa crise política, ela é uma crise econômica. O autor, que é o Moisés Pinto Neto, que ele foi fazer uma retomada ali do que aconteceu, a última campanha de Dilma, ele falou da questão da ocultação de alguns dados ali, de alguns números negativos em relação à economia do Brasil. esses dados que foram ocultados ali do último mandato dela, do balanço que teve, automaticamente gerou uma crise política e essa crise política ali, querendo ou não, ela foi a crise econômica. Então, uma coisa que acabou sendo interligada à outra, uma coisa que foi capengando e levando a outra para baixo junto, e aí a gente encontra nesse impasse, nesse momento que a gente está hoje, na reeleição da Dilma, nessa questão de tentar a recuperação do país, cortes sendo dados a todo momento, em diversas áreas, principalmente nessa área que a gente está bem inserido aqui, na área da educação, isso pega muito forte. Historicamente, sempre foi assim, eu sempre me lembro, eu, menino, crise econômica, 73, alta do preço da gasolina, política internacional, na verdade, uma tentativa de política do lado do Oriente Médio. Quando a crise do petróleo. A crise do petróleo. filas nos postos de gasolina incríveis, mas a lógica do funcionamento é sempre o mesmo. Seja lá, naquela época, seja agora, tudo do mesmo jeitinho. Fala. É, não, mas é basicamente que o Hiroshi, no finalzinho, ele chegou, que, como a gente tem, é uma crise política, basicamente. Claro, a gente está numa crise econômica, a gente não tem como negar isso, a gente vê os escorts da educação, os arrochos nos direitos trabalhistas. Então, naquela época, a primeira coisa que aconteceu foi o ministro da Economia, da época, não era ministro da Economia, não me lembro mais como se chamava, que tudo é assim, tudo funciona assim, muda o nome, dá a impressão que faz uma mágica, mudando o nome das coisas. É bem animista esse pensamento. Mas a primeira coisa que eles fazem sempre é corte na educação e na saúde. Na saúde. Primeira coisa. Porque a gente vê que a maximizar, o lucro dos bancos, ele está exorbitante. O investimento na área de automobilística também está muito grande. A alta dos juros. Quem vai lucrar? Exatamente. Aí que está. Essa crise, que basicamente é política, ela vem sendo sentimentada já basicamente em 2003, 2002, pouco antes do governo do PT entrar. Ela seria exatamente o quê? Hoje em dia, quando a gente fala de impeachment, esse enfraquecimento, é justamente para enfraquecer essa imagem da esquerda. A gente sabe que a política do PT, as políticas econômicas dele, passa longe de ser uma política justamente de esquerda. É um governo de coalizão. A própria Dilma falou que o governo é coalizão. O PT, o presidente, eles falam que queriam um embate maior, mas o governo, o pessoal do governo fala que não, que é um governo de coalizão. Ou seja, esse enfraquecimento, porque você tem todo um aparelho ideológico para jogar no PT de esquerda, o PT de esquerda, que você tem essas manifestações falando da esquerda, então, exatamente, é fazer um enfraquecimento da esquerda como um todo. Porque isso não enfraquece só o PT. A gente sabe que o PT é um governo basicamente centro. Mas é um enfraquecimento geral disso que vem sendo sentimentado faz tempo já justamente por... É um receio. É um receio de você ter a esquerda no poder. É um receio de você ver que a gente tem partidos mais à esquerda, países mais à esquerda por perto. A gente tem a Venezuela, tem a Bolívia, o Uruguai também. A gente tem partidos de esquerda perto. Mas seria esse medo que você se dimenta e joga em um inimigo comum, que é uma prática antiga já da política, você pegar um ali, fazer ele o inimigo para todo mundo atacar e colocar todo o ódio nele ali, é o que faz com o PT. Porque a gente sabe que erros têm vários no partido. Mas você colocar toda essa culpa, você colocar todo o peso da queda da nação, que chegam alguns a falar, nas costas de um partido, quando você tem um... desde a nossa Câmara, dos deputados, dos senadores, a gente tem pessoal de Gilmar Mendes, pessoal desde a época da ditadura ali, que realmente são... É quase hereditário a posição... Sangue-sucas totais. É hereditário a posição deles ali. É muito mais fácil você direcionar para um inimigo, você tendo um pouquinho de macartismo, que os comunistas estão vindo, é muito mais fácil você jogar nisso aí. Entendeu? Vamos jogar mais lenha na fogueira, para quem não entende? CPMF. Acabou, explode o programa aqui, porque... Para a gente que entende, é extremamente simples, mas para quem não entende, posta coisa no Facebook, eu não quero CPMF. Aguardando o golpe comunista. É, exatamente. Eu vou explicar conforme eu entendo, tá? Pode ser que esteja errada, quem manja mais economia aqui me corrija. Por gentileza. eu entendo a CPMF assim, ela é uma forma de taxa, uma forma de imposto, paga o governo, mediante as transações. Só que funciona assim, a pessoa que fez uma transação de milhões de reais vai pagar muito mais do que a pessoa que fez 100 reais. Então, a gente quer... As pessoas que são trabalhadoras, que não são da classe média alta, por exemplo, pagam uma taxa muito pequena, uma porcentagem muito pequena dentro dessa taxa. Agora, as pessoas que fazem transações milionárias pagam muito mais. Observação. As transações ilegais também têm que pagar esse valor para o governo. Parece que é para pegar no PEC e não declara imposto de renda. É, não, mas então exatamente o que acontece. Esse pessoal corrupto que tem por trás, claro que vai levantar cada vez mais essa bandeira de não a CPMF. Daí a população fica toda alienada a essa ideia de que onde já se viu, já rouba um monte e vai roubar mais da gente. Na verdade, não é assim que funciona. Minha conta na Suíça, droga, nada a ver. Mas assim, quando a gente vê o problema básico, por exemplo, quando você te chama um Levi, alguém do mercado para trabalhar no governo, um governo supostamente de esquerda, mas que na verdade não é, você vê os próprios ministros desse governo supostamente de esquerda falando não a um imposto sobre grandes fortunas. O que é uma autocontradição, obviamente. Daí, olha a justificativa que eles usam para isso. Dizem assim que depois isso vai ser redistribuído em toda a cadeia produtiva. gente, qualquer imposto que você crie vai ser redistribuído em toda a cadeia produtiva. Isso aí não existe. O que eles não querem é atacar a si mesmos. Também, por outro lado. Agora, você encontra imposto sobre grandes fortunas na Inglaterra, por exemplo. O que aconteceu com os Rolling Stones em 72? Eles foram para uma ilha, eles gravaram o disco Exile, Main Street, numa casa do Keith Richards em outro país para escapar dos impostos ingleses sobre grandes fortunas. Todos os países desenvolvidos acham grandes fortunas. O que tem aqui no Brasil é muita malandragem, o que falta é seriedade. Você pode ter CPMF, você pode ter qualquer coisa, digamos, qualquer medida, qualquer solução pode ser potencialmente boa. Mas por onde que a coisa vai? Vai assim, bota nas costas dos outros. Volta a ser uma questão ética, entende? Tudo volta ali. Pensar assim que temos no mundo três países socialistas, declarados, o restante, o resto, todos são capitalistas. E quando se fala em combate à pobreza, num governo preocupado com direitos humanos, algo que foi negado historicamente a muitos povos, quando se fala em combate à pobreza, que onde tem isso no capitalismo? Existe algum ponto, algum quesito, alguma preocupação dos capitalistas com combate à pobreza ou pensar que eles estão produzindo a miséria no mundo? Capitalismo é pobreza. É claro que... É riqueza e pobreza. É claro que o governo que promove um combate à pobreza não está ditando as regras ou não está de acordo com o mínimo dos princípios capitalistas. Por isso que se o combate à pobreza é uma questão de governo de esquerda, tem que acabar com esse governo de esquerda, porque ele está querendo o quê? Um comunismo aqui? Está pensando que somos socialistas? Mas somos capitalistas. Logo, o combate à pobreza é uma questão de quem é mesmo? Dos pobres. Desculpa-se a pobre no mundo. O que importa é o capitalismo. E aí volta à questão da economia ser, no meu ver, a questão ética. A filosofia moral que está em curso aí. Mas o grande problema que eu vejo com essa relação comunismo-capitalismo, o que é viável? A gente tem que lembrar a teoria do Marx, como ele construiu. Ele não pensou em fazer comunismo na Rússia, em fazer comunismo na China, em Cuba. A ideia era assim, o último estágio do capitalismo é o comunismo, basicamente. Ou seja, você vai encontrar isso nos lugares mais, a tendência ao comunismo você vai encontrar nos lugares mais desenvolvidos. Por quê? Porque daí você vai ter sindicatos mais fortes, você vai ter a renda para distribuir. Você querer fazer comunismo na miséria, dá em Albânia, dá em Cuba, sabe? Você também não satisfaz as necessidades das pessoas e elas vivem de ideologia. E o problema é que é internacional. essa que é a questão. Por mais que você isole uma comunidade das outras, por exemplo, o Paraguai, a guerra do Paraguai é resultado do quê? De um excesso de autonomia do Paraguai frente ao Império Britânico. Daí, como que o Império Britânico se articula, diz ali para os argentinos e para os brasileiros e para os uruguaios fazerem uma guerra de mentira. De mentira no sentido assim, não havia motivo para fazer aquela guerra. no entanto, você vai lá e arrebenta com os caras. Por quê? Porque eles não querem participar. Então, essa é uma lógica perversa, mas é a lógica do outro ser humano. O capitalismo, na verdade, ele vem junto com as nossas qualidades e os nossos defeitos como seres humanos. O professor falou ali bem isso mesmo, que o comunismo seria um estágio final, a proposta, quando o Marx fala daquela questão da marcha, da história, é que o capitalismo mora a cair como todo o império cairia. Ele tem essa proposta de um estágio depois, que seria o comunismo, que primeiro passa pelo socialismo, aí chegaria no comunismo, que seria realmente internacional, que precisa desse estágio de industrialização. Inclusive, uma das críticas dos bolcheviques e da União Soviética na China, na época da Revolução Cultural, era que faltava nessa industrialização, porque a China, até a década de 60, era basicamente feudal ainda. toda a economia mundial. Ele tentou fazer o Mao Zedong, não o Mao, com L, Mao. Eu falava bem gaúcho, Mao Zedong. O Mao, que não era nem tão bom nem tão mal. Era uma pessoa. Era uma pessoa com as suas limitações. Ele tentou fazer a Revolução Cultural e o custo disso foi em milhões de vidas. Foi em milhões de vidas. Era para chegar nessa questão dessa crítica. A União Soviética pensou que o país não está industrializado ainda. Você não teria como chegar no comunismo se você não tem nenhum primeiro estágio do capitalismo ainda no país. As coisas que tinham eram empresas britânicas que só foram expulsas justamente depois da marcha dos 100 mil que eles chegaram e expulsaram. Mas o que o professor falou ali, essa questão de manipulação para a guerra desses quase de estados puppet states, que fala, esses estados fantoches, acontece ainda hoje. A gente vê, acho que um dos exemplos maiores é a Ucrânia. Você teve... justamente por uma questão política, a questão do gás ali. Você já tinha... Tem uma questão também histórica já de receio, que foi criada algum receio da União Soviética. Utiliza-se isso para criar uma... O fascismo cresceu lá bastante. Tanto é que o pessoal de Donbass, lá da Ucrânia, é um partido nazista. Eles usam ali toda a simbologia nazista e tal, que você cria ali todo esse estado de marionete para você poder criar uma guerra. que, no caso, você tem aquela guerra na Lava-Rússia, na questão da Crimeia, é basicamente isso. É um cara que é um político posto ali por interesses maiores do Ocidente e criou-se uma guerra ali. Coisa que aconteceu também no Oriente Médio desde também da invasão soviética. Entrou o Afeganistão ali, o treinamento da U-Qaeda e tal. Toda essa questão de você criar mecanismos para uma economia de guerra para ela funcionar, para você conseguir fazer essa roda. Porque os Estados Unidos só virou potência mesmo depois da Segunda Guerra. Então, exatamente. Os Estados Unidos, na Segunda Guerra, eles demoraram para entrar, ou seja, eles não esgotaram seus recursos imediatamente. E quando a Europa se enfraqueceu, é que eles entram. Eles já tinham vendido um monte de armas e eles foram para acabar com a guerra. E o grande problema geopolítico que resultou disso foi a Guerra Fria, a divisão territorial mesmo entre Estados Unidos e Rússia. E, novamente, os americanos lucraram com isso. Porque é assim que funciona. Quer derrubar um governo? Desestabilize-o economicamente. Quando houve o Mercosul, quando fortaleceu-se o Mercosul na América Latina, o que esse bloco econômico incomodou os Estados Unidos? Então, quando você vê a pressão que Honduras sofreu com governos de esquerda, o próprio Paraguai, eles entraram com dois países pequenos e conseguiram. E aí estão tendo agora com um país grande para ver como é que funciona. Então, penso que não interessa um Mercosul fortalecido para essas outras potências. Então, é teoria da conspiração, não sei, mas me parece, desde 2013, desde ali, a ideia do gigante acordou que há um movimento que tem alguma coisa por trás que não... Quem está realmente promovendo isso não mostra as caras. Não mostra as caras. Coloca os fantoches, coloca os laranjas, coloca as pessoas na frente, mas tem realmente um interesse nefasto por trás de uma desestabilização, de mostrar que realmente há uma desestabilição econômica em curso. E todo mundo está sentindo. Mexeu no bolso brasileiro era pensar no colo de melo naquela ocasião da poupança. Então, mexeu no bolso, as pessoas realmente se importam. Se importam. Mas eu penso que isso foi provocado. Existem várias questões que estão implicadas. Questões administrativas regionais, por exemplo, a falta de entendimento entre Argentina e Brasil, já histórica, dentro do próprio processo do Mercosul. Não foi nunca uma coisa muito pacífica também. E o modo como se articularam também. E aí vêm essas novas alianças agora, periféricas, Rússia, China, Brasil, Índia, África do Sul. Quer dizer, todas essas coisas modificam o parâmetro. E é uma guerra que não tem fim, na verdade, é a guerra econômica. Enquanto as guerras entre exércitos elas começam e acabam, a guerra econômica é uma guerra infinita. Por isso que eu penso ética, política e economia são três temas que devem ser, gastam um tempo para compreendê-la dentro do país. E é interessante a gente notar o valor da Libra Esterlina. Se vocês olham comparativamente a Libra Esterlina, o dólar, o euro, o franco suíço, vocês veem um poderio oculto nessa relação. É uma coisa muito sistemática e antiga do Império Britânico, acumulação de recursos, de apropriação indébita, de tesouros e coisas assim. Então, existe uma realidade que ela é mostrada, que ela é debatida, e existe uma outra realidade que é o que realmente acontece. E, de verdade, essa outra realidade não é controlada propriamente por ninguém em particular, mas é todo um funcionamento da estrutura que ocorre de uma determinada maneira e que as pessoas que estão, digamos assim, historicamente ligadas a esse processo, com certeza, têm vantagens estratégicas em relação àqueles outros que são periféricos. A própria discussão íntima do capitalismo, eu digo íntima no sentido assim, o que o capitalista conversa com o outro capitalista? Esse que é o negócio que eles estão sempre um passo adiante. Inclusive, em mecanismos de controle social. São mecanismos, hoje em dia, muito mais simpáticos. Fazem guerra onde é necessário, mas a maioria das pessoas não devem ser controladas por guerras, porque isso também prejudica a economia. Então, você tem que ir balanceando a coisa. Faz guerra em um lugar, em outro. Então, mas ainda tem um darwinismo social. Quando a gente discute sobre isso, ter essa hegemonia, acaba ficando claro que o capitalismo se baseia nisso. Ele não se baseia na igualdade, ele se baseia na desigualdade. Ele se baseia numa aristocracia, em concentrar as coisas e não distribuir. O pior é que não é uma aristocracia do espírito. É uma aristocracia semelhamente econômica. Material. Às vezes horrorosa do ponto de vista cultural. Gente de péssima qualidade, muitas vezes no comando. Isso irradia sobre todas as nações. Veja o que é um Bush, por exemplo. Quem que quer o Bush na presidência dos Estados Unidos? Mas, no entanto, Bush pai, Bush filho, logo Bush irmão, Bush neto. O Espírito Santo. Baixa o Espírito Santo. Só uma definição bem legal que eu estava aqui procurando e finalmente achei, só para não dizer que a gente perdeu. A gente falava sobre a questão do socialismo e capitalismo, etc. Tem uma definição muito boa, até baseada no... Lembrei, porque o professor Eduardo comentou que o capitalismo na verdade é a pobreza. Que o Guilherme Boulos, que é o presidente do EMTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, diferente do MST. Ele fala assim, defender oposições de esquerda não significa voto de pobreza, viver a pão e água. Quem impõe a vida a pão e água a bilhões de pessoas ao redor do planeta é o capitalismo. E é exatamente por isso que a esquerda o combate. Não se trata de defender a socialização da miséria, mas sim das riquezas. É um texto chamado A Direita e a Falácia do Caviar. É ótimo esse texto. Fica a indicação. O grande problema é quando o próprio governo, que no fundo a gente quer preservar porque ele é melhor do que os outros possíveis, fala em não taxar grandes fortunas. Ou seja, é complicado com o próprio governo. os ministros do governo. A gente precisa encerrar. Mas, Flávio, diga. Só para comentar rapidinho, eu vejo a dificuldade de um governo só fazer a divisão da renda e aumentar a economia do país. E um exemplo legal agora que a gente teve ontem a eleição no Canadá, um rapaz bem parecido com o prefeito Haddad que ganhou. E também vamos deixar na descrição do vídeo no YouTube o filme Metrópolis que aborda bem a questão da aristocracia dos trabalhadores. Vai ficar na descrição do YouTube depois. E também pensar se houvesse um pouco mais de generosidade, solidariedade com os economistas do país mesmo. Pensando um projeto de país e não um projeto de partidário, ideológico, dominante. Um projeto de longo prazo. Um projeto que não seja atacável por um partido em particular. E aí eu penso que há falta de bom senso. E queria convidar para o próximo programa dizer para todos os ouvintes de nós que eu convidei aqui o professor René que tem mestrado e doutorado nessa área de economia. Ele estaria hoje mas eu terminei esquecendo de convidá-lo. E dizer que ele é do Chile e está aqui, estamos na Escola de Negócios falando de economia. Ele é lotado de... Finalmente um tema local. É. E aí queria dizer que convidá-lo para o próximo programa aqui às três e meia na terça-feira. Temos o René aqui. vamos escutar um pouco o que ele tem para dizer sobre essa questão. Ótimo. Infelizmente encerramos aqui por hoje. E fica o convite para a próxima vez. Um grande abraço a todos. Rádio Web Filosofia.